Reforçando aqui as portas, né? Pra ver se dificulta um pouquinho pro malandro, né? Essa é a porta que ele arrebentou. O comerciante teve que desembolsar quase mil reais para reforçar as portas da farmácia do Jardim América. O investimento foi necessário depois que o lugar foi furtado. E acredite, o bandido usou as mãos para forçar a entrada no local. As imagens mostram ele chegando de bicicleta e usando máscara para esconder o rosto. Em apenas oito segundos, ele consegue arrombar a porta. O alarme chegou a disparar. Mesmo assim, o bandido teve tranquilidade para procurar o que levar. Furtou um celular que estava no banco. Conhecido aqui ao redor da Praça C-170, existem vários comerciantes. E o dono aqui da farmácia, por precaução, sempre gostou de deixar as luzes aqui da área externa ligadas justamente para inibir a ação de criminosos. Mas nem isso foi suficiente para poder assustar esse bandido. Ele chegou primeiramente nesta porta aqui e quando ele conseguiu levantar, viu que tinha essa barreira, o vidro. No dia do crime, a porta só era travada nas laterais. Ele veio então nessa segunda porta que dá acesso à entrada principal da farmácia. Conseguiu erguer a porta, passou por debaixo e o sensor de alarme chegou a tocar. Ele ficou aqui mais ou menos uns dois minutos. Mas nem isso foi suficiente para ele não te dar prejuízo. Sim, Douglas. Por felicidade do ousado ladrão, meu celular, quando o dispositivo acionou aqui, não chamou no meu celular. Meu celular estava no silencioso. Coloquei o celular no silencioso durante o dia, à noite esqueci de tirar do silencioso. Eu moro a um minuto daqui mais ou menos. Se eu tivesse chamado no meu celular, aliás, se eu tivesse visto a chamada, eu teria chegado aqui e um minuto tinha pego o ladrão dentro da drogaria. Para o comerciante, o prejuízo maior foi o furto do celular, já que depois da pandemia, as vendas pelo aplicativo aumentaram bastante. Perto desse computador tinha o celular da loja, o celular novinho, o celular de WhatsApp, né? É um outro prejuízo. O prejuízo maior está sendo esse. Por causa da pandemia, a nossa entrega, a gente está fazendo muita entrega por dia. E a gente ficou o dia todo sem o WhatsApp, porque ele levou o nosso celular. A facilidade de como o bandido entrou na farmácia fez com que o dono do açougue ao lado também reforçasse as travas das portas. E eles pedem reforço policial durante a madrugada. Até meia-noite é tranquilo, o pronunciamento vem bacana. Mas na madrugada é que a gente pede um pouquinho mais atenção dos policiais aqui na região.